Olá, bom dia sexto ano. A aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo de misturas e substâncias. Na última aula nós vimos diferença entre substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas. Vamos relembrar? Substâncias homogêneas são aquelas substâncias em que você não consegue diferenciar as partes que o compõem. Então, por exemplo, água e álcool. Se você misturou água e álcool, você não tem como saber o que é água e o que é álcool. Substância heterogênea é aquele tipo de substância que você consegue diferenciar as partes que o compõem. Por exemplo, água e óleo. Se você misturar água e óleo, você vai saber o que é água e o que é óleo. Por quê? Água e óleo não se mistura. Muito bem. Só que existem técnicas de separação dessas misturas. Tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. E é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Na página 41 é o que nós vamos começar a falar hoje. Peguem os livros de vocês. Vou dar um tempinho aí. Página 41 tem como título separação de misturas. Muito bem. Nós já aprendemos aí que todos os produtos que compramos e consumimos são retirados da natureza e raramente as substâncias elas são encontradas na forma pura. Então, normalmente, na maioria das vezes elas são o que? Misturas. Seja misturas homogêneas, seja misturas heterogêneas. Muito bem. Na página 42, nós vamos então começar a falar sobre esses tipos de separação de misturas. Primeiro nós vamos falar sobre separação de misturas heterogêneas. Primeira separação aí é a catação. Quem nunca catou um feijão para sua mãe? Você retirar ali as sujeiras, as pedrinhas, aquele feijão que não está tão bom assim e separou da parte boa para poder cozinhar. Então, isso é um método de separação chamado catação. Então, a catação envolve separação de duas ou mais substâncias sólidas. É utilizado, por exemplo, quando a gente quer o quê? Separar feijão para cozinhar. Segundo tipo de separação de mistura é a filtração. Também muito comum na nossa casa. Toda casa tem um filtro de água. Qual o objetivo do filtro de água? É o quê? Separar as impurezas para tornar a água o quê? Pura, mais limpa o possível para a gente poder beber. Então, filtração é um tipo de separação de misturas. Outro exemplo de filtração, quando a gente vai fazer o quê? Um café, que você vai coar, separar ali o pó de café, do café, parte líquida. Quando a gente vai fazer um chá, tem aqueles sachês que a gente utiliza para fazer chá. Isso também é um método de filtração. Outro tipo de separação de misturas é a decantação. O que é a decantação? A decantação nada mais é do que você deixar em repouso um líquido que está com uma determinada mistura de uma parte sólida ou de uma outra parte mais líquida, porém que tem uma densidade mais pesada. Então, você vai deixar em repouso esse líquido e aí a parte mais pesada, ela vai o quê? Para o fundo e você vai conseguir separar. Aqui no padrinho roxo, lilás aí do livro de vocês, está escrito, né? A decantação. A purificação da água nas estações de tratamento, composta de várias etapas. E a decantação é uma das etapas na purificação da água, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos a cesão. A cesão é a estação de tratamento de água. Uma das partes da purificação da água que vem dos rios até para nossas casas é a decantação. Nada mais é do que deixar a água em repouso para que as partes sólidas, as partes com densidades mais pesadas, elas vão para o fundo e aí você consegue, então, separar a água pura das impurezas. Segunda, não. Quarto tipo de separação de mistura é a peneiração. Quem nunca peneirou alguma coisa, né? Então, quando você vai peneirar alguma coisa, você está separando as partes mais fininhas das partes mais grossas. Então, peneiração também é uma técnica de separação de misturas heterogêneas. A sifonação. A sifonação não é um tipo de separação de misturas tão comum para vocês, né? Em casa, por exemplo. Está escrito assim, ó. Geralmente, esse processo é aplicado na limpeza de água nos aquários. Utilizando-se uma espécie de mangueira conhecida como sifonador. Retira-se a água suja para acrescentar a água mais limpa e purificada. Então, está o desenhozinho aí embaixo na página 42. Vocês podem observar esse processo da sifonação, que também é uma técnica de separação de misturas. Na próxima página, página 43, está aí. Dissolução fracionada. Imagina-se em um acampamento carregando um único pacote de sal disponível. Você se descuida por um momento e tropeça em uma pedra. E aí? O que acontece com o sal? O sal vai se misturar em quê? Em cima da areia fina, né? Para solucionar esse problema, são necessários apenas água e um filtro. Que possibilita a aplicação da técnica conhecida como dissolução fracionada. Após recolher o sal misturado na areia, coloque um recipiente adequado e adicione água. O sal se dissolverá nela e a água, a areia, ficará intacta. Filte a mistura, garantindo que não haja resíduo de areia e leve o fogo em uma panela. A água evaporará e o sal permanecerá no fundo, novamente disponível para uso. Então, a dissolução fracionada é utilizada quando se misturam dois sólidos. No caso aqui, o sal e a areia. Separação magnética. A gente utiliza o quê? Um ímã para puxar o quê? Limalhas de ferro, por exemplo. Tudo que é atraído pelo ímã, você consegue separar. No caso aqui, eles estão falando, acontece também em ferro velhos, onde tem muita sucata. E aí, eles utilizam esses ímãs grandes para você o quê? Separar o ferro daquilo que não é atraído pelo ímã. Outro método é a levigação. A levigação, ela foi muito utilizada pelos garimpeiros para separar a areia da terra. E também para separar o ouro. Naquela época, os garimpeiros, eles iam muito à procura de ouro. Mas o ouro, ele era misturado na areia, ele era misturado na terra. E aí, eles faziam esse processo da levigação através da água para poder eles separarem o ouro. Outro processo é a centrifugação. Nas máquinas de lavar, por exemplo, quando você coloca a roupa para lavar, você tem um botãozinho lá que você aperta para o quê? Para secar a roupa, para poder torcer a roupa, de forma geral. Nada mais é do que um centrifugador. Então, a máquina de lavar, ela tem esse processo da centrifugação. Que você vai retirar o excesso de água para poder as roupas secarem mais rápido. Aí está escrito, né? Se você já observou uma máquina de lavar em funcionamento, deve-se ter percebido que a última etapa do ciclo de lavar, para que a roupa fique apenas úmida, o máximo possível de água é drenado no cesto. E aí o cesto passa a girar em alta velocidade. Esse cesto girando em alta velocidade, nada mais é do que uma centrifugação. Tá bom? Na página 44, tem o Você Sabia. Você sabia, vai falando um pouco sobre o mercúrio e sobre o sangue. O sangue, ele é uma mistura heterogênea. Heterogênea, só lembrando, ao microscópio, dá para você ver as partes que o compõem. Então, se você consegue visualizar as partes que o compõem, significa que o sangue é uma mistura heterogênea. Na página 45, nós iremos falar sobre separação de misturas homogêneas. Falamos, então, sobre misturas, separação de misturas heterogêneas. Agora, tipos de separação de misturas homogêneas. Primeiro exemplo aí, destilação. Para fazer a destilação, utiliza-se um aparelho chamado de destilador. A destilação, ela vai separar misturas homogêneas de líquidos. Como que isso acontece? No destilador, observem aí na página 45 de vocês, tem um foguinho que vai esquentar a mistura e cada substância tem o seu ponto de fusão e tem também o seu ponto de ebulição. É o momento que a água, por exemplo, começa a ferver, que um determinado líquido começa a ferver. Então, esse determinado líquido começará a ferver e evaporar primeiro. Cada um evapora num ponto específico, numa temperatura específica. Então, por exemplo, se tem misturado dois líquidos, cada líquido vai ferver a uma determinada temperatura. Por exemplo, um a 40 graus, o outro a 90 graus. Então, aquele que ferve a 40 graus vai ferver primeiro, vai virar vapor, vai passar pelo condensador e vai novamente virar líquido. Quando a temperatura da segunda substância atingir 90 graus, esse é um exemplo, tá gente? Aí, essa segunda substância, ela vai ferver, vai virar vapor, vai passar pelo condensador e vai virar líquido novamente. E aí, você conseguiu, então, separar as duas substâncias. A gente falou aqui duas, mas podem ser, estar misturadas várias substâncias. É o caso da destilação fracionada, do Você Sabia aí, que utiliza esse mesmo método de destilação para destilar o petróleo. O petróleo, ele tem várias substâncias juntas e eles utilizam essa destilação fracionada para você separar cada substância. Se vocês acompanharem aí no desenho de vocês, olha só, tem betume, tem óleo lubrificante, tem óleo cru, tem óleo combustível, tem diesel, tem parafina, tem a náfeta, tem a gasolina, tem o gás no quefeito. Cada um, ele ferve a uma determinada temperatura. Aqueles que fervem primeiro, por exemplo, o betume, ele ferve a 350 graus. Então, ele vai o que? Evaporar primeiro. E aí, depois vem quem? Vem o óleo lubrificante. E assim por diante. Então, a destilação fracionada nada mais é do que você separar líquidos de o que? De pontos de ebulição diferentes para poder você deixar aquela substância pura. Na página 46, nós temos o processo da evaporação. O processo da evaporação, ele é muito utilizado nas salinas. O que são salinas? Salinas são nada mais é do que tanques rasos próximos à praia, no qual eles vão captar a água do mar. A água do mar, a gente sabe que ela tem presença de NACL, que é o sal, que é o sal de cozinha utilizado na nossa casa. Então, observem no desenho da página 46 de vocês. Está vendo esses tanques aí? Está vendo esse branquinho? Então, é o sal retirado da água. Só que quando retira a água, tem mistura de quê? De água e sal. Então, eles deixam essa água e esse sal nesses tanques. A água, ela vai evaporar e vai ficar apenas o quê? O sal. Esse sal, ele é retirado através de caminhões, levado para as indústrias, para ser refinado, para ser utilizado nessas casas. Nós temos também aí a fusão fracionada. A fusão fracionada, ela é utilizada para separar dois tipos ou mais tipos de sólidos diferentes. Nesse caso aqui, uma mistura de sólida homogênea compõe o fio de solda, pode ser separada através do meio da fusão fracionada. O que tem no fio de solda? Ele tem o estanho e tem o chumbo. Cada um, ele vai o quê? Ter o seu ponto de fusão diferente. Então, cada um, ele vai o quê? Derreter primeiro, depois o outro. Ele é bem parecido com a destilação fracionada. Só que a fusão fracionada utiliza o ponto de fusão. A destilação utiliza o ponto de ebulição. Ok? Para casa, vocês irão fazer as atividades da página 47 e 48. Então, para casa, ficou as atividades. Página 47 e 48. Que a correção vai estar disponível no Eclés na próxima aula. Ok? Bom dia para vocês, Cestuã. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.